E aí pessoas que estão me assistindo, estou aqui em Petrópolis, nessa cidade maravilhosa. E eu resolvi gravar o desafio que vocês me pediram, muito, 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 e eu resolvi passar um pouquinho de vergonha pra vocês. Gente, então eu vou gravar o desafio passando o ônibus, pera. Então eu vou gravar o desafio dançando metralhadora que vocês me pediram muito, entendeu? Então se vocês gostarem desse vídeo, se vocês acharam que eu passei vergonha, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal, beleza? Então, bora lá! Então galera, vocês pediram muito também pra me dançar o work. Cara, olha só, quase caí aqui. Minhas primas ali atrás. Tá passando garro pra caramba, tá cheio de gente ali do outro lado, mas eu vou dançar o work também, que vocês pediram muito e... Ficou bom o vídeo. Valeu! Falou, ficou bom o vídeo, hein? E é isso, gente. Ser youtuber é isso, a gente não pode ter vergonha. Então, bora lá agora eu dançar o work. Música Música A CIDADE NO BRASIL Galera, o desafio de agora é cumprimentar pessoas na rua que a gente não conhece. Beleza? Vai ser eu e ela. Vamos lá, então. Não, mãe! Bom dia. O que é isso? Oi, oi, oi Então galera, é isso ai, desafio cumprido, minha prima, dá tchau Dá tchau também, Carol Então galera, é isso ai, desafio cumprido Não esqueça de deixar seu like E de se inscrever aqui no canal pra o que? Nem sabe Não me assiste, pose Pra receber meus próximos vídeos, beleza? Um abraço pra vocês, com Deus e...